Olá, começa mais uma edição do Diálogos Sustentáveis. E hoje nós retornamos aqui ao Cine Teatro do Sesc Piracicaba para tratar de mais um tema extremamente importante e que afeta a vida da população de forma geral. Nós falaremos sobre mobilidade urbana, um problema que afeta o Brasil como um todo e não é uma exclusividade nossa, mas está presente também em diversas outras nações, onde o aumento da população, o aumento do acesso a veículos individuais, sejam carros, sejam motocicletas, os problemas de infraestrutura, do transporte urbano e assim por diante, acabam gerando situações caóticas que afetam não só a economia, mas também a saúde pública e outras áreas extremamente importantes da população. Para falar desse e de outros assuntos relativos à mobilidade, algo que nos afeta diretamente todos os dias, o Diálogos Sustentáveis tem o privilégio de receber hoje o geógrafo e professor Renato Balbim do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e o gestor ambiental Renato Morgado, que é coordenador de políticas públicas do Instituto Imaflora aqui de Piracicaba. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade em atender o nosso convite e para começar eu queria partir do essencial, do básico. O que é mobilidade urbana? Como vocês descreveriam, como vocês conceituariam mobilidade urbana? Boa noite a todos. Esse partido básico é o mais difícil. A gente poderia, eu acho que, falar a todo o programa só da conceituação do que seja a mobilidade urbana. Parece simples, mas não é tão simples assim. A mobilidade urbana, de maneira geral, genérica, é o ato de se deslocar na cidade, no ambiente urbano. Agora, ele pode ser entendido como a mobilidade de pessoas, mas também como a mobilidade de produtos. Mas também pode ser entendido como mobilidade de informações. Então, aí a gente começa a complexizar um pouco mais as coisas. E aí a mobilidade urbana, a gente pode entender ela de diversas maneiras, além dessas, só pensando nas pessoas. Ela pode ser a mobilidade cotidiana, urbana cotidiana, aquela do dia a dia, que a gente faz todo dia. Pode ser uma mobilidade urbana, mas uma mobilidade social. Então, essa questão da mobilidade, se a gente começar só pela definição, a gente fica um pouco, acho que a gente pode até perder nuances. Agora, o essencial para se pensar o que é a mobilidade urbana é o deslocamento, são os fluxos, os fluxos de toda a ordem no espaço urbano. Acho que isso é uma coisa assim, para o essencial, para a gente começar. Acho que é um tema central, porque a partir desse conceito e da problemática que a questão traz, ela rebate, na verdade, em vários outros temas. Então, discutir mobilidade é discutir a essência, que é o deslocamento das pessoas, mas como isso influencia diversos aspectos da nossa vida, da nossa conservação ambiental, enfim. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de poluição atmosférica, a gente está falando de emissões de gás do efeito estufa. Nós estamos falando de justiça social, porque esse deslocamento é desigual em função das condições sociais, de idade, de capacidade de se mover em termos de debilidades físicas. E a gente está falando de democracia também, com que grau de participação as decisões sobre a forma como esse deslocamento e as políticas que envolvem esse deslocamento ocorrem. Então, a mobilidade é um tema central e que impacta em vários outros temas. Por isso que hoje ela está tão forte na nossa agenda de debates. Fabiano, só acho que para também completar um pouco para o entendimento. Existem, lógico, os efeitos, os resultados, os problemas, etc., vinculados à mobilidade, etc. Agora, é importante, quem sabe, usando outros conceitos, a gente diferenciar. A gente fala muito de deslocamento, mobilidade, acessibilidade, transporte e de vez em quando parece que é tudo que está falando da mesma coisa. E não é. O transporte, a gente está falando de infraestruturas, equipamentos instalados. É o modo, o modal. Isso é transporte. Ou é infraestrutura de transporte ou equipamento de transporte. A acessibilidade é a possibilidade de ir e vir. Se está acessível ou não. Se você tem acesso. Ou se você tem, aí você vai qualificar os impedimentos ou não desse acesso. Você vai conseguir qualificá-lo. Então, é acessibilidade. E aí a gente pode entender tanto a acessibilidade do cadeirante, da pessoa que está, da mulher que está grávida, quanto a acessibilidade por conta de recursos financeiros. E a mobilidade, nesse sentido, ela abarca um pouco todos esses conceitos. Ela é um conceito mais genérico. A mobilidade é uma condição, no caso, falando da mobilidade das pessoas, é uma condição humana. Ela é uma condição humana. Ela é um conceito bastante genérico, bastante importante da gente trabalhar, porque ela está na essência do homem. E ela está justamente no nascedor da cidade. As cidades nascem por conta da circulação, por conta dos deslocamentos, por conta da mobilidade. Onde o homem foi se cruzando, onde o consumo foi acontecendo, os produtos foram sendo trocados, é onde foi nascendo a cidade. Então, a mobilidade é uma condição humana e é uma essência da cidade. Eu queria continuar a nossa conversa tomando como base, como pano de fundo, os protestos que nós tivemos recentemente. Nós conversávamos aqui um pouco antes de começar a gravação, em 2013, e que acabaram envolvendo diversas regiões do país em torno do tema. O que, na opinião de vocês, gerou essa comoção? O que, na opinião de vocês, levou a essa atitude, vamos dizer, essa mobilização da população em torno de um tema que talvez até então não era um tema central da preocupação cotidiana, ou pelo menos não fazia parte, como faz hoje, das pautas de noticiário, com tanta frequência como a gente encontra desde então. Por que se chegou, então, àquele ponto de mobilizar tanta gente em torno de um tema que até então não era tão evidente? Bom, acho que analisar as manifestações é objeto de muito debate, de muita reflexão. Mas ali acho que foi um acumulado de insatisfações da sociedade com uma série de temas. Mas não é à toa que a mobilidade foi, o preço das passagens do transporte público foi o que catalisou todo aquele processo. Então, acho que ali mostrou o quanto havia uma insatisfação das pessoas com o serviço público com um preço cada vez maior e com uma qualidade que é bastante questionável. Então, apesar de junho de 2013 significar uma série de outras coisas, de insatisfações, de questionamento, desde outros serviços públicos, a qualidade da representação política, enfim, ela é um grande misto que ainda vai ser objeto de análise e debate por muitos anos. Mas eu acho que a mobilidade foi a chave ali, porque ela é um serviço cada vez mais caro e com a qualidade que a gente pode questionar. E acho que como consequência desse processo, acho que a gente fica muito feliz, é porque aí o tema ganha centralidade na agenda pública. Então, hoje se debate mobilidade com mais intensidade, em mais espaços, como nós estamos fazendo aqui, do que fazíamos antes. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade no Brasil de rediscutir essas e outras questões sobre as cidades. Então, a gente tem, nos últimos 10 anos, uma série de movimentos de cicloativistas, de pessoas que estão debatendo o espaço público, o direito a usar determinados tipos de transporte, que junto com junho de 2013, acho que alavancaram o tema da mobilidade como tema central. Então, a gente está num momento em que é uma oportunidade de discutir que tipo de mobilidade a gente quer, que meios de transporte vão ser privilegiados e como que fica o orçamento e as políticas públicas nesse cenário. Bom, mas pegando essa questão das mobilizações de 2013, acho que algumas precisões aqui da fala do Renato, para a gente retomar um pouco alguns temas também. Porque eu discordo que ganhou centralidade agora na agenda pública. Já entendo que a centralidade já vem ganhando de um pouco mais, alguns anos atrás, ela se tornou efetivamente mais visível para a grande mídia. Acho que é essa questão que em 2013 ficou bastante forte. Quando a gente olha, por exemplo, 2003, 2004, foram anos de grandes manifestações em algumas cidades com problemas de muita violência. Cito Salvador e Florianópolis, foram duas cidades que pararam em 2003 e 2004 por conta do transporte público. Quando a gente retoma a década de 90 e mesmo no final dos anos 80, as manifestações, elas ocorriam, ocorriam muitas manifestações em torno da questão da mobilidade e do transporte. Há, efetivamente, a partir de 2003, 2004, e eu entendo que é muito ligado à criação do Ministério das Cidades no governo federal, em que a pauta urbana, ela ganha um destaque, um lugar, como no caso do tema da mobilidade, a criação de uma secretaria de mobilidade, recursos pela primeira vez para bicicleta, para cicloviário, pensar o espaço do pedestre, etc. Você tem, sim, na agenda pública, a partir dali, um canal. E aí, eu acho que começa a ganhar centralidade. O que, ao meu ver, acontece em junho, julho de 2013, é o interesse da grande mídia em torno das manifestações e, com isso, impulsiona novas manifestações, porque a questão da mobilidade ganhou uma dimensão para além do transporte público ou daquele pedestre que morre no trânsito, que é o maior vitimado do trânsito, ou para além da poluição, que ela meio que perpassa a vida de todo mundo, mas não é muito concreta, etc. Ao longo dos anos, o que aconteceu foi que o trânsito piorou. E aí, interessou a grande mídia falar da mobilidade. Agora, resta, eu acho, para cada um de nós interessados no tema, etc., trazer de 2013 novas pautas, porque, se não, passa mais alguns anos, o meu medo é que continuem construindo só mais viadutos, porque o interesse é esse, é o caos do trânsito. Acho que esse é um pouco um debate que está para ser feito e isso a gente pode verificar, porque aconteceu junho, julho de 2013, teve uma grande repercussão, mas passou 2013, passou 2014, ano de eleições, e a mobilidade não esteve na agenda de nenhum dos candidatos à presidência, nem no primeiro, nem no segundo turno. Então, qual centralidade? De qual centralidade estamos dizendo? Em 2013, ela ganhou a centralidade da grande mídia. É, mas eu acho que os prefeitos estão mais preocupados, né? Não, sem dúvida. Claro que o governo federal tem um papel de indução dessas políticas, e o Ministério das Cidades é um ganho, mas a coisa, ela acontece mesmo no local, né? O tomador de decisão sobre a qualidade da cidade, da mobilidade, do transporte, em grande medida é o prefeito. Mas eu acho que a gente está num momento interessante, porque é uma confluência de movimentos, né? Então, 2013, acho que foi um ápice, né? Em relação a essas manifestações que vinham já de antes, né? Do passe livre. Você tem, como eu disse, a questão dos cicloativistas cada vez mais fortes, e não só nos grandes centros, mas nos interiores, como é o nosso caso. Você tem uma discussão cada vez mais forte de cidades sustentáveis, né? Que rebate, obviamente, no tema de mobilidade. Então, acho que a gente está num momento feliz, onde esses vários pontos de vista em relação à mobilidade, eles se encontram para questionar o modelo que nós temos de transporte. Agora, outro elemento que em junho de 2013 traz, e que mobilidade é muito flagrante isso, é o grau de participação que a gente tem nessas políticas, né? Porque, se em outros temas de políticas públicas, como saúde, educação, assistência social, você tem uma estrutura de participação já consolidada e histórica, no tema de mobilidade, isso é muito recente, né? Só a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012, que vai trazer a exigência de conselhos de mobilidade, etc. Então, a gente tem que avançar na participação dos vários grupos, né? Porque, certamente, se o grupo de ciclistas participar da decisão, né? Se o grupo de pessoas com mobilidade reduzida participar das decisões, se os idosos participarem das decisões, a política de mobilidade vai ser outra. Então, essa abertura para a participação dos vários grupos, ela é importante quando a gente pensa num outro modelo de mobilidade urbana e outras políticas públicas. Agora, no decorrer do final do século XX, o Brasil se estabeleceu como uma nação essencialmente rodoviarista, né? Muito pouco a gente investiu em outros modais. É interessante que, até então, quando a pauta vinha a cena na grande mídia, era muito mais falando de transporte de carga. Eu, pelo menos, me recordo de ouvir falar de multimodal. Era a ideia do trem que passava para o navio, do caminhão que passava para o trem e tal, em detrimento de um debate mais amplo e mais aprofundado dessa questão do multimodal dentro do meio urbano, né? E a gente hoje sofre os reflexos disso. Só que, em detrimento de todos esses movimentos, essa mobilização social, a gente percebe que as políticas de incentivo à aquisição do veículo individual, elas continuam aí, né? A gente teve agora um desaquecimento do mercado por conta daquela questão das taxas que voltaram, mas a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, diz que só nesses primeiros quatro meses do ano, quase um milhão de veículos novos foram colocados à disposição da população brasileira. Quer dizer, parece que o efeito de todo esse debate ainda não se faz ver de forma mais efetiva. Como é que vocês avaliam isso? Porque tem uma questão econômica envolvida também, né? Quer dizer, se você simplesmente, de uma hora para outra, para de incentivar, você acaba afetando uma parcela da economia que, no final da pirâmide lá, vai afetar diversos trabalhadores e as famílias, consequentemente. Como é que a gente faz para resolver essa equação difícil aí? É, Fabiano, eu acho que foram vários temas, você enfocou nessa sua síntese. Veja, só um primeiro, a questão econômica. O país, ele passa de um momento de década de 70, 60 e 70, que ele investe muito na produção de automóveis como uma industrialização moderna, um novo ciclo de industrialização. 80 e 90, isso fica um tanto quanto estabilizado para começar uma retomada nos anos 2000 com mercados globais, ali enfrentando um pouco os acordos México-Estados Unidos, etc., para entrar realmente nos anos 2005, 2006, com a questão já, e sobretudo 2008, anticíclica, né? E que você teve que fomentar a indústria, e foi a da construção civil e automobilística, e a linha branca, geladeiras, etc., para segurar o país. Você tem toda a razão, entendeu? Você olha por um lado e fala, bom, a mobilidade entra em caos, a questão do número de acidentes aumenta, as poluições aumentam, etc. Mas o país não deixou de crescer ainda aqui um pouco, né? Então, é difícil você conseguir parametrizar essas coisas. Poderiam ter sido aperfeiçoadas as políticas, então os incentivos poderiam ter sido em troca de modelos mais econômicos, inovações trazidas, sobretudo de fora, que existem, que poderiam ter sido trazidas para os motores, a combustão, etc. Bom, isso é um ponto, e eu acho que é um debate que o Brasil ainda tem que enfrentar, né? De como se colocar como um país que quer ser desenvolvido num mercado global, né? E com as grandes indústrias que são as multinacionais. O Brasil tem uma grande indústria que é a petrolífera, né? Fora isso, bom, o aço, mas aí commodity, commodity mesmo, né? Por outro lado, você enfocou uma questão aí das nossas cidades automobilísticas. As nossas cidades não são bem automobilísticas, né? Isso a gente tem que pontuar também. As nossas cidades, em sua maioria, elas nascem antes do automóvel e com um modelo baseado no trem e depois no tramway, que eu esqueci o nome que nós dávamos ao tramway, o bonde, o bonde, né? E o perfil das cidades é muito isso, seja aqui, seja em Campinas, em São Paulo, mas também nas cidades do Nordeste, etc. A questão é que depois a gente vem e coloca com muita força o automóvel sobre isso, mas não com todo o investimento necessário para fazer do Brasil um Estados Unidos, um Norte Estados Unidos da América. Então, assim, e só para a gente, por exemplo, pegar São Paulo e pegar Los Angeles, Los Angeles, 50% do espaço todo de Los Angeles é dedicado ao automóvel. A gente pegar São Paulo, isso deve estar nos 20 e pouco por cento. Entendeu? Então, nesse sentido, se aproxima muito mais de uma cidade europeia do que de uma cidade norte-americana. O problema é que não temos metrô e transporte coletivo como cidade europeia. E aí cria esse caos quando a gente aumenta muito o número de veículos. E aí eu chamo novamente a atenção quando em 2013, na minha perspectiva, e esse é o meu receio, ganha a grande mídia a pauta da mobilidade, ela ganha porque a classe média, sobretudo, ela está sentindo o problema da mobilidade. Só que o problema da mobilidade da classe média é o carro parado no trânsito. E aí, depois disso, não tem muito questionamento, por exemplo, da inversão da ordem das prioridades na política pública. Quando a gente pega os investimentos públicos em transporte coletivo e para o viário, para o automóvel, é da ordem de 1 para 20 vezes. Então, essa inversão, ela não aconteceu e ainda está para acontecer. e eu não sei se teremos condição de fazê-la em breve. Porque a questão da mobilidade, como você já estava ressaltando logo no início, a questão da mobilidade é uma questão de justiça social. E essa questão da justiça social, as nossas cidades, o nosso país não quer discutir. Recentemente, a gente está vendo isso, foi matéria de muitos debates, etc., o desconforto da classe média com os pobres nos aeroportos. É essa a questão. Porque eu estou falando aqui de pessoas, grande parte das pessoas que tem um índice de mobilidade de 1.2. Quer dizer, a pessoa vai e não volta, que é o índice de mobilidade por dia. número de viagens por dia. Ela vai e não volta, é 1.2. Os pobres, os ricos, é 2.8, 2.9. O sujeito vai, volta e vai de novo. E é assim, usando o espaço público como automóvel. É ele mais não sei quantos metros quadrados. O outro, ele só vai apertado. É disso que a gente está falando. Justiça social. Resgatando um pouco a questão econômica, eu acho que a gente tem que fazer a conta inteira. Porque, numa lógica do governante, que olha, faz a conta da geração de emprego, dos impostos dos automóveis, do IPVA, que compõe de 3 a 7% do orçamento público. Então, nessa lógica, quanto mais automóvel, melhor. Mas a gente tem que colocar tudo na conta. O tempo perdido no trânsito, as vidas perdidas, os acidentes, o quanto se gasta mais de combustível, emissão de gás do efeito estufa. Então, se a gente colocar todas essas outras variáveis, externalidades, que não estão na conta, que só fala do quanto entra para o governo, para o meio de impostos, a gente vai ver que não é, talvez não seja tão favorável assim. O IPEA tem vários estudos que tentam dimensionar, quantificar esses outros valores. E quando você pega esses valores, eles são muito grandes. Então, quando a gente pensa mesmo numa perspectiva econômica, mais amplia para os outros custos que não estão na conta do gestor ali, que só vê o quanto entra de imposto, a gente vai ver que a coisa é um pouco maior. Agora, voltando a junho de 2013, que eu acho que é um catalisador aqui da nossa conversa também. Eu vejo que deu a força política para quem quis usar para disputar esse espaço público para a mobilidade. Então, em São Paulo, o prefeito de São Paulo, ele usou essa força política para fazer de forma rápida as ciclovias e as faixas exclusivas de ônibus. Pode-se questionar a velocidade com que foi feito, enfim, mas talvez se ele fizesse aos poucos, ia ser acumulado a resistência ao que ele estava fazendo. Mas ele pegou aquela força de junho de 2013 para refazer esses espaços urbanos e hoje em São Paulo você tem uma estrutura mais adequada, caminhando para ser algo onde essa disputa do espaço público ela fique de acordo com o interesse público. Eu acho que a mobilidade é um bom exemplo de que a economia neoclássica está errada quando ela fala que a soma dos interesses individuais é igual o interesse coletivo, porque a soma dos interesses individuais do uso do automóvel não dá uma cidade para todos, dá uma cidade para alguns. Em São Paulo, por exemplo, 20% das viagens são feitas de automóvel, só que o espaço urbano que é ocupado pelo automóvel é muito maior. E aí o Renato tem toda a razão, é uma disputa da cidade. Então, você falou dos aeroportos, mas as faixas exclusivas de ônibus ou as ciclovias têm uma resistência enorme dos 20% que estão no carro, que querem continuar usando o espaço público quase integralmente para o uso individual do automóvel. Então, a gente precisa repactuar essa cidade. É uma cidade para todos ou é uma cidade para quem tem carro, mas, ao mesmo tempo, esses que têm carro estão ficando travados e parados no trânsito da mesma forma que outras formas de mobilidade. Continuando nesse debate, e isso eu acho que é o importante de se alertar. O problema é essa discussão dessa cidade para todos ser apropriado no discurso mainstream da mobilidade que significa trânsito. Então, a gente quer melhorar mesmo é o trânsito. O problema, eu vejo esse como sendo o risco e vejo isso como sendo um risco muito forte quando eu verifico novamente que a questão da mobilidade resolvida é uma questão de justiça associada. Vamos colocar, vamos supor que dessas pessoas, vejam, se a gente dividir a população das grandes cidades do Brasil por renda em dez classes de renda, a população inteira, a primeira parte os dez, mas, aqui a parte, o número um aqui, os mais pobres, o dez, os mais ricos, a gente coloca todo mundo. Esse sujeito aqui, o mais pobre, ele chega a gastar 16, 17% do orçamento familiar em transporte. Para quê? Para fazer uma viagem por dia, por pessoa. Aquele sujeito mais rico, ele gasta no máximo dois, dois e meio por cento do orçamento para andar naquele super carro, entendeu? Numa super velocidade, porque a velocidade é maior, ele está no trânsito, mas é muito maior do que a velocidade do ônibus, em distâncias maiores e com um custo baixíssimo. Se a gente invertesse tudo isso, o que aconteceria é que, pela primeira vez no Brasil, haveria uma revolução, efetivamente, com a periferia e entrar dentro da cidade. As pessoas teriam o direito de entrar à cidade. Há um enorme volume de pessoas no Brasil que são imóveis. São imóveis, elas não se deslocam porque não têm recursos, seja financeiro, seja de infraestruturas, etc. A gente pensar na infraestrutura e a ordem de grandeza da inversão das coisas é tamanha, é gigantesca. No Brasil, o custo de manutenção do sistema de transporte viário, os metrôs e tudo mais, está em torno de 184 bilhões por ano para manutenção. essa manutenção dessas de 184, 146 bilhões é para o automóvel. É para o automóvel. Então, é essa a ordem de grandeza das coisas que a gente está falando. Então, pensar mobilidade, a gente vê 2013. Então, só mais um dado de 2013. Quando acontece junho de 2013, a gente foi fazer uma pesquisa sobre os projetos de lei que estavam no Congresso Nacional. Um dos projetos de lei principal que está no Congresso Nacional até hoje, já está fazendo agora 12 anos, em 2013, estava fazendo 10 anos, é o REITUP, que é um projeto de lei que organiza o sistema de transporte público, coletivo, no Brasil inteiro, sobretudo, a questão da regulação do transporte, transparência, etc., e impõe a bilhetagem eletrônica, traz, então, inovações e tudo mais. Esse projeto de lei estava 10 anos rodando no Congresso Nacional. Ele, para passar de uma comissão para outra, ele chegou a esperar 700 dias, 682 dias. Aconteceu lá, junho de 2013, em junho, em diante, o projeto passava de horas, de comissão em comissão. Aí foram propostos novos projetos. Em junho, em julho, tem novos projetos de mobilidade no Congresso Nacional. Depois disso, arrefeceu as manifestações, você vai olhar e estão todos parados de novo. Quer dizer, eu volto, eu tenho medo de que a gente não consiga fazer essa discussão efetivamente e que seja só apropriado e aí os investimentos continuam sendo. Como continuam no trânsito? E eu queria retomar o nosso tema perguntando para você sobre as demais implicações. A gente comentou bastante até sobre a questão econômica, sobre o quanto isso afeta a produtividade, esses problemas em torno da questão da mobilidade, mas existem outras implicações também. A gente sabe que, por exemplo, a Faculdade de Saúde Pública da USP tem diversos estudos sobre as implicações sobre a saúde humana ocasionadas por conta desse problema crônico da mobilidade. Questão como estresse, questão como problemas respiratórios por causa da poluição, tem os problemas ambientais e tem, aí retomando também algo que vocês falaram que é muito importante, os problemas relacionados ao bem-estar propriamente dito, quer dizer, toda vez que a pessoa tenta lhe do seu direito de ir e vir, também de certa forma o seu bem-estar, o seu tempo de recriação, o seu tempo de entretenimento também é prejudicado. Como é que vocês avaliam essa questão a partir desses pontos de vista? Bom, acho que são vários pontos, um que a gente já reforçou, que é a desigualdade do acesso à cidade em função das desigualdades que são colocadas por diferentes grupos, acho que o Renato trouxe alguns dados interessantes, o quanto que os pobres, as pessoas mais pobres conseguem se deslocar na cidade em relação às pessoas mais ricas. Eu acho que tem uma dimensão que a gente falou pouco até agora, que é a inter-relação entre o planejamento urbano e a mobilidade, então talvez o melhor deslocamento é aquele que não precisou ser feito, não que as pessoas não devam se deslocar, mas é uma loucura as cidades, uma cidade como São Paulo onde você tem centenas de milhares de pessoas tendo que se deslocar ao invés de ter uma descentralização maior do emprego, do acesso aos serviços públicos, então é importante também a gente repensar as cidades nessa perspectiva porque as cidades elas estão espraiadas onde você tem vazios urbanos em determinados locais que poderiam ter pessoas em locais com mais acesso a serviços públicos e as pessoas sendo empurradas para as periferias, especialmente as pessoas... Dentro dessa perspectiva então o que se fica fazendo na verdade é tentando remediar o problema ao invés de planejar de forma mais... Exato, não que o deslocamento não deve ser feito, mas se a cidade é bem planejada, a demanda de deslocamentos ela é bem menor. E um ponto que a gente está falando da poluição atmosférica, hoje o transporte de forma geral corresponde a 14% das emissões de gás de efeito estufa. Já foi responsável 15 anos atrás por 3%. Então, numa questão que é central no debate enfim, do futuro da própria humanidade mas também da capacidade das cidades prover o bem-estar para as pessoas, o transporte ele acaba tendo um papel cada vez maior nas emissões de gás de efeito estufa. Então, essa é a coisa bastante rica da mobilidade é que a gente pode olhar ela por vários caminhos. Então, quando a gente discute mudanças climáticas hoje em dia, a questão da mobilidade ela ganha uma centralidade bastante grande também. Aí, há controvérsias, há controvérsias sobretudo na questão relativa desses dados sobre o gás de efeito estufa porque também ao longo dos últimos anos isso é uma característica do Brasil a questão das queimadas ela participa muito menos. Então, lógico que relativamente o transporte participa mais. Isso é importante pontuar porque a gente tem um problema muito sério não que não exista um problema na escala global ou da ordem do clima global que é extremamente sério e que o transporte as matrizes de transporte contribuem para isso. Mas na escala intraurbana o problema da saúde pública com a poluição ele é pesado e aí não é gás de efeito estufa são os demais gases que aí são gases cancerígenos que acabam ocasionando a cada inversão térmica filas e filas no sistema de saúde pública que não tem um sistema de saúde pública ele não é para comportar esse tipo de demanda. Então, quando tem uma demanda dessa o custo é ainda maior. Então, tem essa ordem de problemas também. Agora, a gente pensar agora recentemente lá no IPEA a gente estava coordenando o relatório do Brasil para a Habitat conferência da ONU que vai ser agora no ano que vem em 2016 é a terceira a cada 20 anos acontecem as conferências sobre desenvolvimento urbano. 76, 96 e agora 2016. Se a gente pensar essa questão da mobilidade na ordem global pensando os países e as cidades como um todo o que está mais colocado vamos dizer um problema que une as nações falando de mobilidade em si é o problema da violência ou seja os atropelamentos etc. E o Brasil é campeão nisso que é um outro que a gente ainda não tocou e que atinge sobretudo os pobres novamente porque atinge os pedestres. A violência do trânsito urbano é sobretudo contra os pedestres são eles quem morrem são eles quem mais morrem e eles mais morrem nos centros das cidades onde os conflitos pelo interesse do espaço público são maiores mas eles não moram no centro eles moram na periferia e vão ao centro e muitas vezes são atropelados. Então novamente a questão social ela está imbricada o tempo todo na questão da mobilidade por quê? e aí é outro ponto que eu acho que a gente tem que ter um pouco de precisão e você colocou a questão da gente quem sabe com um bom planejamento se deslocar menos uma cidade como Paris super planejada há séculos planejada bem planejada o melhor sistema de transporte público do mundo não está em Tóquio está em Paris é uma cidade que a cada vez que você restringe a circulação ou que você inova no mundo do trabalho não sei o quê o que acontece é que o sujeito que deixou de fazer esse deslocamento por uma coisa que era obrigatória ele vai usar esse tempo para fazer um outro deslocamento para o prazer entendeu? e isso a gente tem que preservar essa condição porque senão o risco é que a gente coloque novamente os mais pobres encarcerados e deixa a possibilidade do deslocamento para o prazer só para aqueles que são privilegiados que é a história do pedágio o pedágio o trânsito o pedágio urbano ele é uma ótima questão em Londres ele é uma ótima questão para você pensar numa cidade onde você não tem essas profundas desigualdades em cidades brasileiras ele é uma ótima chave para que eu você ou qualquer outro integrante da classe média e os ricos e etc tenhamos um acesso privilegiado ao espaço público ou seja que privatizemos novamente o espaço para nós é esse o grande problema que a gente tem que discutir inclusive na ordem do planejamento urbano porque as nossas cidades elas foram sempre planejadas mas elas foram planejadas para expulsar o pobre elas foram planejadas para ter a informalidade você é informal você é irregular lógico com tanta condição que tinha no planejamento você só pode edificar assim assim assado com não sei o que lote mínimo e tal o pobre não conseguia então ele virou informal ele foi colocado para fora ou então teve que se adequar a uma realidade de comunas como a gente vê algumas cidades como Santiago por exemplo tem as comunas e você fica na sua comuna lá e para você se deslocar de carro até o centro você vai passando pelos pedágios aqueles 100 automáticos e a sua conta vai debitando então por favor fique lá na sua comuna consuma lá e não venha você está na quinta na quinta comuna lá longe e é lá que você fica é um problema bastante quando a gente pensa inclusive na ordem econômica você citou o IPEA um pouco antes aqui o IPEA realmente tem muitos estudos que contribuem para que a gente traga essa dimensão econômica e as externalidades negativas do transporte que se a gente computa tudo isso realmente assim você vê que não tem o menor sentido investir um real que seja no automóvel privado individual porque traz aí não sei quantos reais no sistema de saúde etc etc mas a questão não é econômica porque isso se sabe você pode fazer os cálculos a questão é política é uma questão política a gente tem que discutir isso na ordem da política nós faremos com que a nossa população tenha acesso à cidade ou não ou vamos continuar levando a nossa história de segregação urbana eu queria só retomar dois pontos porque acho que quando eu falei do planejamento urbano óbvio que não foi para restringir determinados grupos mas não faz sentido a gente ter cidades dormitórios ou bairros dormitórios e depois querer resolver esse problema no âmbito do sistema de transporte quando você tem massas de pessoas que precisam se deslocar porque toda a região onde ela está ela funciona exclusivamente para a pessoa dormir e ela tem que se deslocar com todos que vivem ao seu redor para um determinado local durante o dia e retornar durante a noite então você cria um problema quando na verdade você poderia ter incentivos para que o trabalho estivesse lá outra questão é que essa fragmentação da cidade ela prejudica especialmente os mais pobres porque são eles que estão mais distantes da cidade não só o acesso ao emprego mas o acesso ao lazer ao acesso à cultura em geral esses equipamentos urbanos eles estão concentrados em determinadas áreas seja a área central da cidade nas cidades médias seja nas áreas mais ricas nas cidades maiores então aquela pessoa talvez ela nem vá usufruir desse serviço justamente pela necessidade do deslocamento então repensar essa cidade democrática que a gente está buscando é democratizar os sistemas de transporte a mobilidade nas várias dimensões mas é democratizar o espaço urbano nessa perspectiva dos serviços públicos das oportunidades estarem mais igualmente distribuídas no território e menos concentradas que hoje é a realidade que a gente vive na cidade e combater também as especulações imobiliárias porque geralmente você tem esses vazios urbanos sejam terrenos ou prédios desabitados em áreas providas de serviço providas de emprego e você quando vai criar uma nova moradia você joga as pessoas cada vez mais distantes gerando uma necessidade de mobilidade que não precisava ser gerada e acho que um outro aspecto puxando a sardinha para a minha brasa aqui quando eu falei da emissão dos gases de efeito estufa é claro que a diminuição do desmatamento da Amazônia fez com que o componente de transporte aumentasse bastante a sua proporção nas emissões mas enquanto a emissão do Brasil diminuiu 40% nos últimos 10 anos as emissões de transporte aumentaram 50% então não é só o relativo mas também é o absoluto não é o principal emissor mas é um emissor hoje que responde a 14% de todas as emissões então concordo em absoluto com o Renato a saúde humana nessa perspectiva ela é mais gritante porque enfim está afetando a qualidade de vida mais diretamente agora olhar pela perspectiva das mudanças climáticas especialmente quando o Brasil já tem encaminhado um pouco mais resolvido a questão do desmatamento que era uma das principais que era a principal fonte de emissão hoje é a agropecuária mas a questão do transporte em si ganha uma centralidade maior nessa questão de emissões de gases de efeito estufa como a gente diminui essas emissões Fabiano só para retomar a sua pergunta inicial o que é a mobilidade o Renato estava aqui falando agora há pouco do que eu entendo ser uma condição da mobilidade que é a acessibilidade que ela não necessariamente ela vai se resolver no sistema de transporte a acessibilidade pode ser simplesmente você levar o equipamento para perto das pessoas e ele se torna acessível e você não fez nenhum investimento em mobilidade em transporte não mobilidade em transporte então só retomar é confuso é um ambiente um pouco confuso mas a gente vai lidando bem com isso e essa é a questão a cidade tem que ser acessível para todos mas o que é a cidade aí é um conjunto de urbanidades mínimas pelo menos você ter lazer você ter educação você ter o convívio social no espaço público e tudo mais a gente olha para as periferias das nossas cidades não tem absolutamente nada disso como você falou grande problema das nossas metrópoles os bairros dormitórios a gente tem hoje no Brasil um dado assustador que as pessoas são dados assim que ficam pouco conhecidos 13% da PEA PEA é a população economicamente ativa eu, você e todos nós que estamos aqui de alguma forma trabalhando ou quem está nos assistindo que já está descansando mas a população economicamente ativa 13% de toda a população economicamente ativa do Brasil é um migrante diariamente ele é migrante porque ele sai de um município para outro município de uma região para outra região para conseguir ter acesso ao trabalho para conseguir ter acesso à educação para conseguir ter acesso à saúde 13% da população economicamente ativa ela está migrando ou seja são deslocamentos de longa distância diariamente e como o Renato falou isso não se resolve no sistema de transporte é uma questão da mobilidade é mas ela se resolve no uso na ocupação do solo questão dos vazios urbanos ela se resolve na questão da gestão da regulação econômica da instalação das empresas etc por aí vamos o assunto é amplo complexo e hoje a gente basicamente pincelou mas quero mais uma vez agradecer muito o professor geógrafo Renato Balbim do IPER pela disponibilidade em atender o nosso convite vir até Piracicaba o gestor ambiental Renato Morgado do Instituto Imaflora pela disponibilidade de estar conosco aqui pelas contribuições que vocês trouxeram muito obrigado acho que a gente precisaria de uma série de programas para falar só desse tema porque deu para perceber que está longe de se esgotar só levantar o problema sem nem entrar ainda nas propostas de solução mas mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade de vocês que agradeço agradeço também a TV USP o SESC e a Exalc nós agradecemos também a você que separou esse tempo para dedicar a assistir essa programação lembrando que o Diálogos Sustentáveis é um projeto em parceria da divisão de comunicação da Exalc TV USP e o SESC Piracicaba lembramos que voltaremos em junho para uma nova edição e você é o nosso convidado para se fazer presente aqui no Cine Teatro do SESC em nome de toda a equipe organizadora mais uma vez muito obrigado pela sua parceria e até a próxima edição tchau o SESC e a próxima edição Obrigado.